O Jodinho insiste no assédio sexual. A cantora de funk que ganhou visibilidade nas redes sociais comentando novelas de modo espontâneo e original, hoje é uma das integrantes, ou melhor, a favorita levar o prêmio de um milhão e meio de reais do reality show da Record, A Fazenda. Jordana, seu nome de batismo, não demonstrou ser uma pessoa fácil de lidar, apesar de ter sempre demonstrado ter um bom coração. Mas a peoa, como são conhecidos os participantes do reality, andou extrapolando os limites no quesito assédio, o que até então havia sido relevado pelo público e pelo programa. Desta vez, porém, a intérprete do funk que tiro foi esse, não só se excedeu, mas pode ter cavado sua expulsão. A peoa apalpou as partes íntimas de Mariano, outro participante do reality que também sempre tentou relevar. O rapaz, que faz dupla sertaneja com Munhoz, sempre reprovou a atitude da colega, embora sempre com uma atitude calma e daquele que evita discussões e confrontos desnecessários. Mas, desta vez, o rapaz se manifestou chegando a sair do sofá onde estava, devido ao assédio explícito da companheira. E mesmo expondo à colega sua insatisfação, ela continuou com o assédio, porém verbal. Por mais simpática que seja a figura de Jojo Todinho a todos, as figuras públicas servem também como exemplo para que posturas como esta de Jojo não sejam levadas adiante ou vistas como brincadeiras. Assédio sexual não é brincadeirinha, Jojo. Você que prega tanto o empoderamento feminino. A pergunta que fica é, e se fosse ao contrário, o Mariano apertando por três vezes as partes genitais de uma peoa, será que seria tratado como fofo, brincalhão ou querido? Não pode não. O direito ao respeito deve ser igual, independentemente do gênero. Jojo sempre deixou claro sua atração sexual pelo cantor, até mesmo diante de sua companheira, a ex-miss Brasil e ex-peoa, Jaqueline Oliveira. Mas fico pensando, se fosse outro peão ainda? Imaginem se fosse o funkeiro Biel, que já possui um histórico de polêmicas envolvendo mulheres no passado. O rapaz seria imediatamente cancelado e expulso pelo programa. Então, minha gente, é importante nos perguntarmos qual é o nosso critério, esperando que Jojo se desculpe e aprenda com as consequências de seus erros, que pode lhe custar um prêmio quase certo do reality. Internautas pedem também a expulsão de Jojo pela funkeira ter dado um tapa no pescoço de Lipe. Parece que não andam sendo os episódios mais legais de Jojo. Uma das favoritas ao prêmio de um milhão, Jojo Toddynho, está no centro de uma polêmica entre internautas. Na noite de sábado, a funkeira auxiliava Lipe Ribeiro, que fazia um reparo na porta do closet, quando deu um tapa na cabeça do amigo. Os usuários do Twitter ficaram empolvorosas e subiram a hashtag Jojo expulsa. Eles citaram que, em edições anteriores, por atitudes semelhantes, Duda e Katia Paganotti foram expulsas do reality rural. Isso é agressão em fazendas anteriores. E teve gente que foi expulsa por menos, escreveu um. Isso não é agressão, indagaria outro. O tapa que a Jojo deu no Lipe foi bem forte, né? Se fosse o Gabriel, eita hipocrisia, Jesus, escreveu uma internauta. Vale destacar que Lipe e Jojo têm mantido uma relação amistosa. E vez ou outra fazem guerras de almofadas. Ele já deu um tapa no bumbum dela recentemente. Na quarta edição do reality, a participante Duda Iankovic foi expulsa após agredir o peão Tiago Galhaço durante um mini campeonato de basquete na piscina. Em determinado momento, Duda alegou que Tiago puxou seu biquíni e deu um tapa na cabeça do colega. Tiago, revoltado, reclamou da atitude de Duda, além de denunciá-la para a produção do programa, já que, de acordo com as regras, qualquer tipo de agressão será punida com eliminação imediata. Em A Fazenda 10, Katia Paganotti, ex-Paquita, foi expulsa após agredir Evandro Santos durante um jogo de aqua-bol na piscina. Katia acusou Evandro de segurá-la no momento em que ela iria arremessar a bola na cesta. Irritada, a ex-Paquita deu um tapa na cabeça do humorista e reclamou. Segundo Léo Dias, do Metrópolis, Jojô Toddynho estaria precisando entender melhor o conceito que segue. A PO costuma brincar de apalpar as partes íntimas dos companheiros de confinamento, mas levou uma repreenda de Mariano ao tentar o mesmo com ele. Jojô, eu não gosto dessa brincadeira, pô. Eu já falei três vezes, disse o sertanejo. A cantora tentou relativizar, fazendo pouco da reclamação. Pega no mosquito. Aí, Matheus, tá vendo? Não é só você que não gosta. Carriere, então, parece defender Mariano. Lógico, nenhum homem gosta disso, respondeu a Jojô. Outra coisa relevante é que a PO já entrou no reality determinada a não nutrir qualquer tipo de simpatia pelo cantor Biel, que ela mesma já confessou ser pelas atitudes que o peão teve na vida em episódios passados. Biel tentou por diversas vezes resolver estas questões e pedir uma chance à PO, que se manteve, porém, irredutível. O rapaz hoje leva a postura da PO no bom humor. Segundo noticiou a mídia de modo em geral, Jordana não teria se permitido nenhum tipo de proximidade com o cantor por imposição de o seu assessor. Mas esta afirmação não foi comprovada. Jordana costuma ser extremamente exigente com os colegas da casa e nem sempre coerente em seus votos e indicações. Por vezes, não é possível entender sua linha de raciocínio. A PO se identifica mesmo com a cozinha da casa e faz questão de ser a responsável pela alimentação dos colegas sempre que possível. Jojo também foi responsável por cenas hilárias e por lançar inúmeros bordões na atração, fruto de uma inteligência aguçada e de uma grande sabedoria diante de seus poucos 23 anos de idade. Mas isso tudo não a impediu de dar, por diversas vezes, tiros em seus próprios pés. Se este foi o fatal, não sabemos. A emissora ainda não se pronunciou sobre o caso. Na sala, a funkeira estava deitada no sofá quando o Mariano passou por ela, como já fez com outros homens da casa. Jojo tentou passar a mão nas partes íntimas do cantor, que reagiu. Ainda há pouco, em uma conversa com colegas, Jojo comentou as partes íntimas de Matheus Carriere em um ensaio nu que o rapaz teria feito a G Magazine. Surreal, disse a Pioa. Impactada em conversa com os colegas de confinamento durante o fim de semana, Jojo Tadinho voltou a falar sobre os dotes de Matheus Carriere. A Pioa, que no sábado revelou ter assistido aos filmes pornôs do Bonitão, acabou trazendo o assunto à tona novamente quando pediu aos homens da casa para evitarem o respingo de urina ao utilizarem o banheiro compartilhado. Está sujando a tampa, reclamou a cantora, iniciando a discussão. Mariano e Lipe relembraram que o ator não gosta de falar nisso e contaram de uma vez em que tentaram comentar sobre as revistas e Carriere fechou a cara. Por isso, eu nem toquei no assunto, disse Lidy. Porém, a conversa não parou por aí. Jojo Tadinho, que não perde a oportunidade de falar sobre os atributos físicos do peão, é uma coisa assim, surreal, disse a cantora referindo-se a fotos do peão. Tchau, tchau. E aí 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 Obrigado.